Bom, meu nome é Maria Rita e o título do artigo que a gente escolheu é Gestão Ambiental e Estratégia Empresarial, um estudo feito em uma empresa de cosméticos no Brasil. Meu nome é Maria Gabriela e eu vou falar sobre o método e gestão ambiental e a competitividade. Oi, meu nome é Elisa, sou do segundo tema e amanhã, e a minha parte é da discussão dos resultados. Oi, eu sou Yasmin Melo e vou falar um pouco da parte de competitividade e gestão ambiental. Meu nome é Isadora e eu também falo sobre gestão ambiental e competitividade. Oi, meu nome é Natália e eu vou falar um pouco sobre procedimentos para gestão ambiental. Prazer, meu nome é Jefferson e eu vou falar sobre as principais dificuldades encontradas pela empresa e as conclusões. Na introdução, a gente vai ver algo que a gente já vem trabalhando nessa disciplina, que é a questão da relação entre as produções industriais e o meio ambiente. Como a gente sabe, o meio ambiente oferece, ele fornece recursos que são essenciais para as produções das indústrias. Exemplo desses recursos é a energia, a matéria-prima, recursos hídricos, metais, solos, que são realmente de extrema importância para que se possa produzir. Entretanto, nas últimas décadas, podemos ver que essa utilização desses recursos, ela tem causado impactos muito fortes no meio natural. E foi a partir disso que os governos começaram a criar legislações ambientais para tentar fazer que as empresas impactassem menos o meio ambiente. E a partir disso surge a implementação de uma produção mais limpa. Ou seja, essas empresas precisam produzir de uma forma que o impacto seja menor sobre o meio ambiente e sobre esses recursos que elas utilizam. E como resultado disso, as empresas a partir de então, ou melhor, algumas das empresas, elas passam a se preocupar não só com a competitividade econômica, mas também com a competitividade ambiental. E por trás dela existem alguns interesses, porque a partir dessas produções mais limpas, a partir desse ganho de sustentabilidade, as empresas vão adquirir menores possibilidades de multas, vão evitar pagar multas, vai ter também a redução de custos e vão ganhar maior notoriedade. Automaticamente isso vai agregar um maior valor à marca dessas empresas. Quando a gente fala do setor trabalhado nesse artigo especificamente, a gente fala das indústrias químicas. E as indústrias químicas, elas são consideradas altamente poluentes, né? Elas impactam muito fortemente o meio ambiente. E o alcance à produções químicas sustentável é algo que apresenta muitos desafios. A indústria química, os impactos delas estão relacionados, por exemplo, à periculosidade dos produtos, aos altos índices de consumo de recursos hídricos, a emissão de gases, então elas contribuem para as mudanças climáticas, para as questões do efeito estufa e também a destinação incorreta de resíduos sólidos e líquidos. Muitas vezes as embalagens, por exemplo, dessas produções, elas acabam tendo uma destinação incorreta. Inserido às indústrias químicas, está o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, também chamado de HPPC. Esse setor, especificamente, ele é muito relevante para a economia brasileira. De acordo com os dados obtidos no artigo, estima-se que o Brasil faturou cerca de 34 bilhões de reais, o que significa um aumento de 250% em 10 anos. Então, é um setor que tem uma atividade muito forte para a economia do Brasil. E não só pelas questões internas de compra e venda, mas também pela exportação. O Brasil exporta muitos produtos desse setor da indústria química. Bom, e por se tratar de um setor da indústria química, automaticamente o HPPC impacta o meio ambiente devido a essas questões que foram citadas. A questão do consumo de recursos hídricos é muito forte, a emissão de gases, o uso de produtos tóxicos e corrosivos. Então, apresenta essas dificuldades. Para alcançar os resultados do trabalho relatado no arquivo, foi realizada uma pesquisa e o instrumento utilizado foi o método de estudo de caso em uma empresa do setor de HPPC. Foram realizados três procedimentos. A revisão de leitura sobre gestão ambiental e estratégias competitivas, elaboração de roteiros junto à empresa do setor de cosméticos e a análise das informações coletadas. As informações foram tratadas envolvendo compreensão e interpretação das informações primárias e secundárias, relacionando teoria e prática. O atual cenário competitivo tem como características a globalização e os avanços tecnológicos. Dessa forma, a flexibilidade estratégica, perspectiva global, inteligência competitiva e a inovação acabam ganhando destaque. O manual de hoje prioriza quatro tipos de inovação. Do produto, do processo, que é o método de produção e distribuição, do mercado, que pode ser a adoção de marketing, e organizacional, que pode ser a adoção de uma nova organização. Com o aumento da preocupação em relação a questões e impactos ambientais, as empresas que priorizam uma eco-inovação acabam se destacando e sendo prioridade no mercado. Sobre o aspecto estratégico da gestão ambiental, Porter e Wanderlein, ao discutirem sobre o possível dilema entre a adequação ambiental e a competitividade, afirmam que a necessidade de se adequar ao atual cenário acaba levando a aumento de inovações e eco-inovações, aumentando também a competitividade entre as empresas. Incorporando o impacto ambiental na questão sobre competitividade e produtividade, a competitividade econômica e o desenvolvimento ambiental andam interligados. Isso promove a inovação e melhoria da qualidade dos produtos, além da redução de custos. Um estudo feito sobre a gestão ambiental de empresas aqui do Brasil mostra que essa gestão não tem um desempenho ambiental central para a vantagem competitiva, mas, apesar disso, essa gestão preventiva contribui para os ganhos de desempenho nos custos e qualidade. Em vista do que foi dito, o cenário competitivo é importante porque traz a necessidade das empresas de adotarem novas posturas. Então, empresas que adotam práticas ambientalmente corretas, além do seu desenvolvimento ser notório, ficam com uma boa imagem, favorecendo a gestão e servindo como exemplo. E as empresas podem se posicionar em três estágios estratégicos diferentes para poder se adequar ao novo padrão competitivo. Primeiro, a estratégia reativa, atendendo minimamente e de forma relutante a uma legislação ambiental e encarando as adequações ambientais como custosas e sem retorno financeiro. A outra é a estratégia ofensiva, buscando antecipar-se as concorrentes por meio da redução, da poluição e do uso de recursos ambientais. E a estratégia inovativa, que as empresas antecipam-se os problemas ambientais futuros, buscando a excelência ambiental, a inovação em produtos e processos e a vinculação de questões ambientais à estratégia corporativa. Por fim, o econegócio. O econegócio corresponde ao quarto estágio de conformidade ambiental, em que a empresa busca inserir-se em mercados ambientalmente responsáveis, cujo intuito é estimular, intensificar ou expandir os negócios ambientalmente responsáveis. A gestão ambiental tem passado por um processo evolutivo nas organizações. Tem se evoluído de uma postura mais reativa, no caso, em um modelo de conformidade, no qual a questão ambiental é considerada uma ameaça, para uma postura mais proativa, dentro de um modelo estratégico, em que as empresas enxergam aspectos ambientais como oportunidades de negócio. A evolução nas estratégias ambientais das empresas é, em geral, decorrente de regulamentação, a pressão da sociedade civil, condições de mercado, como, por exemplo, os consumidores, que estão mais ambientalmente atentos, e recursos escassos também. Recentemente, tem se destacado o consumidor como importante stakeholder, no processo de adequação sustentável das empresas. No caso, o consumidor se mostra cada vez mais, assim, interessado na adequação sustentável das empresas. Segundo o estudo do Instituto ACATO e Instituto ETHUS, para 65% dos consumidores entrevistados, a construção de uma imagem de empresa socialmente responsável depende da adoção de práticas ambientais, que inclui gestão de impactos ambientais, inovações tecnológicas e emissão de gases de efeito estufa. Nesses aspectos, o estudo aponta forte discrepância entre as expectativas do consumidor e as ações das empresas brasileiras, pois apenas 35% das empresas entrevistadas adotam tais tipos de práticas. Nesse contexto, dois aspectos podem ser destacados. Primeiramente, a montante da cadeia, a consideração de perspectiva ambiental para a seleção e melhoria dos fornecedores. No caso, o incentivo e a valorização de práticas ambientalmente corretas dos fornecedores pode favorecer a própria gestão ambiental interna. E também, a logística reversa pode representar um importante mecanismo para a gestão ambiental das empresas, tratando dos fluxos de materiais desde os pontos de consumo até seus pontos de origem, tendo como objetivo de recuperar o valor ou proporcionar disposição adequada aos materiais, além de alavancar o marketing ambiental e melhorar a imagem da empresa. Então, fica claro que o surgimento de um novo cenário competitivo traz a necessidade de adoção de novas posturas pelas empresas, permitindo uma alavancagem de vantagem competitiva sustentável a partir de oportunidades relacionadas a melhorias ambientais. A empresa foi fundada no final da década de 1960, se tratando de uma empresa do setor de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria. Suas vendas estão direcionadas ao mercado interno e ela teve um grande processo de expansão graças ao seu marketing, à sua estratégia internacional. Que, segundo a empresa, o seu sucesso é a inovação, a agregação de valor, a identidade própria explorando os produtos, além do apelo social e ambiental que para a empresa é essencial na sua estratégia. A questão ambiental, como já visto, está ligada à estratégia empresarial, pois, para a empresa, ela tem seus valores associados ao meio ambiente e ao meio ambiente com o homem, tendo até mesmo políticas ambientais voltadas para esse plano estratégico. Com temas que cobram a biodiversidade, sustentabilidade, metas ambientais e sociais, entre outros. E, segundo o entrevistado, a empresa trata esses recursos ambientais como investimento para retorno da empresa, adotando o preceito Triple Bot Online. A empresa também implementou o sistema de gestão ambiental para melhor a estruturação dos produtos internos e melhor a sustentabilidade. E, atualmente, a empresa possui o sistema integrado de gestões, com normas ambientais. Ela também possui políticas ambientais com a visão da cadeia de valor para diminuir os impactos negativos e melhorar os positivos. O entrevistado destacou algumas dessas ações políticas de sustentabilidade, sendo elas algumas como a adoção dos princípios de sustentabilidade dentro da estratégia, educação ambiental para melhor responsabilidade ambiental, gerenciamento dos impactos para melhor monitoramento e controle dos impactos ao meio ambiente e a minimização da entrada e saída de materiais para reduzir o consumo de água, energias e matérias-primas. Essa é a forma da estratégia da empresa para o melhor marketing das suas vendas. Alguns trabalhadores dessa empresa foram entrevistados e as dificuldades encontradas para a implementação dos procedimentos são elevados investimentos, onde os entrevistados apontaram com o procedimento associado a essas limitações, estruturação e gestão de cadeia de suprimentos, mesmo na presença de parcerias com agentes, amontante e junçante da cadeia, conhecimento técnico e científico, ainda que a empresa possa contar com parcerias para inovação de produtos, descontinuidade de linhas de velocidade da inovação, especialmente no que diz respeito à cientificação de ativos, dificuldades de caráter social, onde essas estão presentes na situação em que a prática ambiental depende fortemente da conscientização dos estárquicos. Dificuldade de caráter legal, essas dizem respeito tanto à exigência quanto à limitação legais, dificuldade de caráter estratégico em procedimentos mais abrangentes, como no programa Carbono Neutro. E também fica claro um forte direcionamento dos procedimentos ao mercado, considerando que muitas ações ambientais podem ser valorizadas pelo consumidor. As estratégias de inovação e de internacionalização mencionadas na pesquisa de campo estão também associadas a aspectos ambientais, pois grande parte da inovação de produtos de marketing está relacionada a melhorias ambientais. Para que os objetivos traçados na política de gestão ambiental da empresa pudessem ser alcançados, os seguintes procedimentos adotados foram destacados. O primeiro foi a redução do impacto ambiental negativo de produto, visando a redução do impacto negativo dos produtos fabricados pela empresa. O outro foi a redução do impacto ambiental negativo de processo, que busca a evolução nos processos de sua destinação e a priorização da reciclagem de resíduos no processo produtivo. O terceiro foi a utilização de recursos naturais menos impactantes em substituição aos insumos químicos, que é definida na política de sustentabilidade da empresa. A redução do impacto ambiental negativo pós-consumo. A empresa tem por objetivo a redução do impacto ambiental das embalagens dos produtos. O uso nacional de recursos naturais não renováveis, que é a redução do consumo e reciclagem e reutilização da água. A redução do consumo de energia e priorização do uso de energia de fontes renováveis e desusatividades. Certificação de ativos, referente principalmente à criação de programas de certificação de matérias-primas. E por último, a formação de consciência ambiental do consumo. Esse mapa mostra os procedimentos mostrados no estudo, como os potenciais de ganho de competitividade associados a tais melhorias ambientais, destacando também que eles têm caráter econômico, ambiental e social. Indica também a relação entre os procedimentos destacados e o tipo de inovação. É a redução do impacto ambiental negativo pós-consumo que está atelada a inovações do produto, ou seja, a alteração da embalagem. Há inovações orgacionais e a inovação institucionais, que é o retorno de embalagens que depende da alteração de valores dos consumidores. Todos os procedimentos acima listados foram realizados a partir da iniciativa da alta gerência, incluindo vice-presidências e diretorias. Primeiramente, pode-se ver que as ações de caráter ambiental são tomadas na empresa segundo uma perspectiva top-down a partir da alta gerência. Percebe-se também a implantação de todos os procedimentos listados que dependem da interação entre as áreas empresariais. Destaque-se a importância da participação de todas as áreas internas para a condução de vários procedimentos, como a relevância da diretoria de sustentabilidade presente em todos os procedimentos. De maneira geral, as atividades desenvolveram coleta, tratamento ou destinação apropriada dos resíduos que necessitam de alguma articulação na cadeia de suprimentos, primeiramente como fornecedores e coletores de resíduos. Nas conclusões, identificamos e analisamos ações ambientais estratégicas implantadas por empresas da capital nacional atualmente no setor de cosméticos, pois em grande questão relacionadas ao meio ambiente uma grande parte está ligada à empresa de cosméticos. Para tanto, foram utilizadas informações secundárias e dados primários coletados junto com a empresa para que os resultados do trabalho indiquem um alinhamento estratégico e melhorias ambientais associadas à interação entre gestão ambiental e inovação de produto. Vimos também que as principais dificuldades para melhorias ambientais estão associadas à necessidade de elevados investimentos para desenvolvimento de produto com ótima qualidade e melhoria de processo na parte ambiental, pois assim com as limitações de conhecimento técnico e científico fica mais difícil de chegar ao ponto que queremos. E é bom destacar também a importância da interação entre agentes internos e externos para a condução de melhorias ambientais, pois eles podem até ajudar nessas questões, dando até algum tipo de alguma dica que podem dar certo dentro da empresa. Aplausos Aplausos Legenda por Sônia Ruberti